Nós vamos vacinar a segunda dose, agora, quando completar os 14 aos 28 dias, os nossos trabalhadores da segurança pública, porque não tem fundamento, não tem, dizer para a sociedade que o preso, que o bandido, tem que ser vacinado primeiro do que o trabalhador da segurança pública. Mas o que é isso? Mas está de cabeça para baixo a coisa. Então, secretário de Saúde, eu lamento que a senhora já tenha encaminhado denúncia para que eu responda a processo no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, mas vou responder com a certeza e com a consciência tranquila que fiz o certo e o melhor para a minha sociedade. Tenho coragem para isso. E não vai me faltar para manter a mesma posição. E aqui, para deixar bem claro para a senhora e todos do governo do Estado, nós não vacinaremos os bandidos, antes de vacinar toda a sociedade de bem, os que estão fora da cadeia, os que estão trabalhando para sobreviver com as suas famílias. Os bandidos serão os últimos a ser vacinados. Não tem ordem do governo do Estado que me faça, Mário Mena, e ao Geraldo, a vacinar bandido aqui antes. Bandido é o último. Sociedade de bem primeiro. Tá bom? Tá bom?